Olá! Em psicanálise, a palavra normal não está de acordo com o sentido há muito utilizado para caracterizar essa expressão. Cheia de significação, até porque ela detém uma longa história atrás de si, em psicanálise, e pretendo deixar isso claro nessa pesquisa, esse termo só encontra algum tipo de eco na metapsicologia, isso quando raramente utilizado, justamente pelo vazio de sentido. Enfim, caso você tenha interesse por esse assunto, garanto que veio ao lugar certo. Me chamo André Schiller, sou psicanalista da cidade de Jundiaí, São Paulo, e espero que, a partir de agora, mais esse trabalho sério vocês apreciem. Ao longo da história foram acontecendo várias coisas interessantes com a palavra normal. Destaco duas. Primeiro, que se a estudamos, vamos reparar numa espécie de enxugamento brutal de sentido, a ponto de hoje, normal é equivaler basicamente a um dilatador das diferenças. Isso no pior sentido do termo, digamos, um normal que exclui e ao mesmo tempo higieniza. Essa ideia acabou fazendo com que a expressão fosse numa direção oposta, do específico que esse conceito já teve. Lembrando que normal vem de norma, e essa alguns dizem ser uma tradução latina do gnomon grego, ao passo que outros falam numa tradução do nomos, também grego. Enfim, específico esse que, de qualquer maneira, evidenciou algum dia, então, não um ato segregador, mas uma atitude de, reparem nisso, uma desejável e consentida submissão individual e coletiva às grandes e mais importantes leis já criadas, ao grande esquadro, gnomo, que garante a existência do mundo e do ser humano. Dito isso, normal vai ter, além de tudo na sua origem, então, um diálogo sempre muito próximo, com essa espécie de a priori poderosíssimo, e que não à toa já foi representada incontáveis vezes na história por deuses, objetos inanimados ou animados, cheios de poderes de qualquer maneira, e claro, por pessoas ou grupo de pessoas. As normas, contudo, se de um lado trazem a difícil, mas importante missão de uma regulação severa do uso dos corpos e dos prazeres em particular, como lembrou Michel Foucault, haveriam de oferecer, por outro, garantias que pretendem suavizar o difícil exercício colocado pela servidão consentida, sendo uma de suas variações punir, educar e tratar, dependendo do caso, aquelas pessoas que não estão ou não podem estar de acordo com o gnomo, o nomos. Aliás, para essas pessoas foram geradas classificações, das quais a contemporaneidade, infelizmente, lembra de apenas uma, a normal. Quem usou ou ainda usa essa palavra, coloca sem perceber todos que não podem, por razões distintas, estar de acordo com as leis implícita ao nomos, diante de um e o mesmo motivo para tal, e isso configura um equívoco. O motivo, entendo, tem a ver com a própria etimologia da palavra. Ora, a normal não enfatiza só a oposição de uma pessoa ou coletiva de pessoas ao par gnomo-nomos, mas antes, o pulsional nessas pessoas. A normal enfatiza, a meu ver, a existência daquilo que em Schopenhauer podemos inferir a partir da expressão vila, vontade, ímpeto e intencionalidade. Ora, já o termo anômalo faria uma espécie de meio termo entre o norma adaptado e o excêntrico anormal. Essa é a intencidade essa que não pode, insisto nisso, virar a única explicação pela qual alguém não adere às exigências colocadas de cima para baixo a fim de viabilizar ao mesmo tempo duas situações. De um lado, a manutenção da vida individual. Do outro, a existência de um ser social. Bom, para entender a expressão normal, quando de seu raro uso em psicanálise, tenha em mente a seguinte imagem que ajudará. Imagine uma pessoa que, depois de não conseguir assistir a um filme inteiro, teve acesso somente ao congelamento da cena final dessa apresentação e dali por diante nada mais. Essa pessoa não viu nem os créditos finais. Não sabe nada do ator ou da atriz que ali está paralisada. Nem o espectador teve acesso a voltar para alguma cena que talvez lhe indique algo, como saber se o filme foi mudo ou falado, colorido ou preto e branco, tanto faz. Eis o contexto que garantiria uma possível inserção da palavra normal em alguma discussão metapsicológica desde Freud. De que maneira teria acontecido o processo de esvaziamento do sentido clássico empregado ao termo normal, creio que é melhor abordar numa outra ocasião. Porém, alguns pontos importantes nessa trajetória foram com certeza. Primeiro, ali bem perto da publicação que, para Freud, inaugurou a psicanálise, com mais certeza já a partir dos três ensaios, sabemos que estava claro para ele o fato de que certa dose dessa submissão consentida existiria sim, em estados psicológicos até então vistos como completamente fora da norma. Segundo, a própria ideia de fazer as neuroses e as perversões formarem um par, tal qual dois imãs que se atraem mutuamente gerando uma grande unidade, acabou sendo um exemplo perfeito disso. e a descoberta também dos princípios que regem o essencial tanto da economia psicológica como a maioria dos processos inconscientes. Terceiro, conseguindo teorizar como ninguém a importância da sexualidade na gênese da formação psicológica, Freud ajudou a compreendermos que existe um outro nomos, outro gnomo, e outro esquadro sempre individual ao qual não escapamos, mesmo querendo. Essa constatação o levaria a falar num artigo publicado em 1917 que o eu, instância que para muitos é análogo de consciência, mas não, bem longe disso, enfim, que o eu, portador sim das funções próprias à consciência e gerador de um encontro da pessoa com o nomos base do social, por exemplo, não é dono nem senhor de sua própria morada. A noção de livre-arbítrio aqui entra em questão e não há o que fazer nesse sentido se não ver o eu, no melhor dos casos, ajudar uma pessoa a transitar pelos dois lados de uma mesma moeda, nomos que vem em forma de exigência interna e outro nomos posto de fora para dentro. Aqui, aliás, já estou adentrando em um dos grandes objetivos previstos por um tratamento psicanalítico, assunto esse que vou abordar com certeza, mas em breve. Enfim, se desde a Grécia Antiga muitas culturas adotariam o normal como sinônimo para um exercício de servidão primeiro, vimos que ao longo do tempo essa expressão foi reduzida a um valor de xingamento. Após o advento da psicanálise, esse mesmo termo passa a ser reconhecido sim no aspecto original até certo ponto, mas porque Freud descobriu a existência de um outro nomos, o nomos pulsional, o nomos do princípio do prazer, que atrapalha esse ajuste da pessoa ao nomos base em uma cultura. E por isso a psicanálise pede, acima de tudo, cautela no uso da referida expressão. O uso da palavra normal, pelo menos aos olhos do psicanalista, equivale a chamar alguém, só porque esse veste, perna e gravata, de bom caráter. Equivale a chamar alguém de ladrão, só porque você não enxerga direito a pessoa em meio a um dia que não está tão claro. Portanto, calma, e a advertência feita por Freud nesse sentido foi clara. Cuidado para não falar de um filme inteiro somente à luz de uma única cena. A cena quase morta e congelada que a sua percepção é capaz de obter. O erro, nesse caso, eu garanto, é certeiro. Enfim, fico por aqui. Espero que tenha ajudado com mais essa pesquisa. E encaminhe esse trabalho para colegas que tenham interesse tanto por Freud quanto pela psicanálise. Deixe abaixo o seu gostei e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito para ser notificado. Na próxima segunda-feira publico outro trabalho, provavelmente na parte da manhã. Nos vemos lá. Tchau.